Você sabe o que é esse curso de Educação Física Quântica na Unicu, né? Já falei pra vocês? Educação Física Quântica na Unicu, a Universidade de Curitiba. Aqui sou eu mesmo, o I de Matas, o reitor da Unicu. A Educação Física Quântica é uma área da Educação Física onde você pode ter o shape que você quiser, basta você crer. Então se você chega diante de um supino e crê que ali naquela barra, ao invés de ter só a barra, tem 50 quilos cada lado, tem 50 quilos cada lado. Se você chega no Leg Press e crê que tem 350 quilos, tem 350 quilos. Então o shape é uma questão que nós não podemos quantificar. O shape é uma questão de crença. Vem agora mesmo se matricular no Educação Física Quântica, o novo curso da Unicu, a Universidade de Curitiba. Seja único, seja único. Ah, temos também o Nutrição Eu Quero. Ah, o que é o Nutrição Eu Quero? Nutrição Eu Quero é uma formação pra você olhar pro alimento e querer que ele seja aquilo que você quer. Então você pode comer, por exemplo, um McDonald's e imaginar que aquilo lá é um prato de arroz com feijão, carne e ovos. Nutrição Eu Quero e Educação Física Quântica, novos cursos na Unicu. Seja único.